Quem você pensa que é, garoto? O Chris Bumster? O C-Bum... Não, foi mal, foi mal. Parei, parei. Essa aqui é a última vez. Rapaziada, lançou um novo emote aí no Istanbul Guys. E eu quero testar, né? Mas aí, na moral, o pessoal aí que criou o Istanbul Guys, que você bota os emote aí, por favor, que seja emote que joga os outros longe. Cansei de ir de raio. Aí é emote que impede de você levar soco, bater em espinho. Emote que o cara joga água pela boca. Os emote pra nós dar um socão bombado, tirando o soco bombado. Mas um emote pra jogar o cara longe. É isso que nós quer, Istanbul Guys. Nós não quer ficar imune a tomar pedrada. Ou faz o L. Galera, alguma coisa pra jogar longe? Se não for jogar longe, eu vou ficar bolado aqui. Ó, não vou nem falar nada. Já tô bolado só de pensar do que pode ser. Eu vi que é um dado. Que isso? É um dado? Nós vai jogar banco imobiliário no Istanbul Guys? Como é que é? Nós vai rodar o dadinho? Opa, caiu seis. Então vamos dar seis socos no cara. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu likezão aí. Se inscreva no canal. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Que é vídeo todos os dias. E se não for pedir demais, rapaziada. Quando vocês forem comprar gemas no Istanbul Guys. Usem o link aí do Rei dos Coins. Porque lá você consegue personalizar exatamente quantas gemas você quer. E é super ultra mega barato, galera. Tamo junto, agora vamos pro vídeo. E aí, rapaziada. Quer comprar gift card personalizado com os melhores preços? Rei dos Coins. Link na descrição. Site totalmente confiável, rapaziada. E mais outra coisa, rapaziada. Antes de comprar algum passe, alguma coisa no Istanbul Guys, que você precisa de sorte. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que usar meu código no Istanbul Guys, tá bom? Você entra na loja. Vem aqui, ó. Apoie um criador. Aí você coloca o meu código, que é Lucão. Do jeito que eu escrevi aí. E clica em apoiar. Pronto, você já vai estar me apoiando, galera. Valeu. Eita, mojonta. Agora vamos comprar aqui o nosso queridíssimo passe, rapaziada. Que é como Lucão. Fica tranquilo que eu vou te ensinar agora. É só clicar aqui, né? Ué, mudou tudo? Dungeons & Dragons. Pô, isso aí não é um anime, não? Um filme, sei lá. Um desenho, um jogo. Não sei o que é isso, não. Esse nome eu conheço, mas não sei do que é. Tá, é aqui que ativar, né? Ativei. Ó, 1.200 gemas ainda, rapaziada. Continua. Como é que habilita agora? Comprar níveis de passe. Aqui, aqui eu vou bater palmas, que aqui vocês foram de parabéns, tá? Aqui vocês foram de parabéns. Toda vez que eu comprava o passe, eu ia lá. Ia ter que habilitar gemas por gemas. Um monte de vez. Eu ficava, tipo assim, umas 3 horas só clicando em gemas, em gemas e 30 gemas e vai habilitando. Aqui não. Aqui você escolhe quanto você quer. Ó lá. Mais 20 níveis, mais 30 níveis. Aqui nós quer tudo. Não, calma aí. 96 níveis? Que isso? Tem 100 níveis? Mentira. Nível 84? Vamos de nível 84 aqui. 84, pronto. Beleza. Mano, que da hora. Aqui vocês foram gênios. Papo reto. Aqui vocês foram gênios demais. Não, vou bater palma, que aqui tem que agradecer, moleque. Mano, ficou mó caro. Que isso? Já adquiriu. Ah, eu não ativei tudo. Ah tá, comprar níveis de passe. Beleza, agora eu comprei tudo. Mano, foi quase 70 mil gemas, só pra ativar o passe inteiro. Pô, quando era 30 gemas, não era mais barato não, galera? Que isso? Mas enfim, vamos pegar o nosso... Não dá pra pegar? Resgate todas as recompensas da página 7. Ah tá, tem que resgatar aqui. Calma. E como é que resgata? Resgata, beleza. Já adquiriu. E agora? Ah, tem que clicar coisa por coisa. Aí, mas vocês tiram uma coisa ruim e adicionam a outra. Olha lá, tem que ficar resgatando agora pra pegar o... Meu Deus, meu... Aí vocês me... Não, aí vocês me quebram aí. Aí vocês quebram aí, eu? Tá doido? Olha lá, tem que resgatar tudo, não é possível. Tá, tem que resgatar só mais um, né? Tá, é esse aqui. Meu Deus... Ah, mas pelo menos é só 5, rapaziada. Pelo menos é só 5. Olha lá, o emote. É um dado, véi. É um dado. E aí, rapaziada, vocês têm dado em casa? Tá, vamos clicar aqui em ok, né? As outras coisas aqui que tem... Rapaziada, tem que resgatar tudo, galera. Tem que resgatar tudo. Pra pegar as coisas boas. Olha lá. Olha lá, skin boa. Tem que resgatar. Aí vocês me quebram. Não, tira aí as palmas que eu dei. Vamos desdar a palma aqui, rapaziada? Pronto. Desdei as palmas que eu tinha dado. Porque você é doido, véi. Aí vocês quebram aí, ô, Garena? O que é isso? Os caras tiram um negócio que é pra pegar uma gema e botar outro. Ah, pra você pegar o emote agora, você tem que resgatar tudo. Eu não quero resgatar tudo. Pra que que eu vou usar isso aqui, ó? Charakter cheat. Ô, que skin maneiro, hein, véi? Que skin... Olha lá, gelatina os cubes. Já vou usar ele. Skin de gelatinas aí, ó. Gelatina os cubes. Olha lá. Outro negócio aqui que é da hora, mas tem que resgatar tudo. Eu não vou resgatar agora, galera. Eu vou pra gravamento de vídeo que eu quero trocação de soco. Eu quero saber o que que esse emote faz, tá bom? Então vamos pra gameplay. Bora que bora, rapaziada. Vamos testar esse novo emote. Antes de começar a brincadeira, rapaziada, todo mundo fica... Fica na moral aqui. Calma, não dá soco ainda não. Não dá soco ainda não. Eu quero ver o que que faz. Beleza. Eu joguei o dado, o cara defendeu o meu dado. Calma aí, rapaziada. Vamos de novo? Tá. Joguei... Ó! Beleza! O cara foi longe. O cara foi longe. Será que dá pra dar bombado? Tem que... Calma aí, calma aí. Pule e dash. Tá, pule e dash não dá. Calma, pule... Ah, na real dá sim. Tá, eu acho que deve dar pra dar... Não sei, na real. Mano, pior que o dado vai longe, né, rapaziada? Dependendo de como você pegar... Ó lá, ó lá! Gostei! Gostei. Tá valendo, rapaziada. Vamos que vamos. Lembrando, não é todo mundo contra eu. É pra gente testar o novo emote. Então, por favor, quem tiver o novo emote aí, jogue novo emote. Tá, beleza. Mano! Meu moleque! Tomei uma dadada, filho! Que isso? Gostei do emote já, rapaziada. Já vimos que o negócio dá pra dar bombado com o emote. Que isso? Ah, na real, eu vou trocar esse skin daqui a pouco, rapaziada. Porque eu não gostei muito dela, não. Pra jogar. Ela é bonitinha, tá? Mas eu não sei. É, não sei, não sei. Não sei. Não sei. Aquele meme lá. Nossa, me deram uma... Ah, para de dar dadada só em mim, cara. Dá dadada nos outros aí também, ó. Toma. Nossa, se pega. Rapaz... Oh, e o dado fica paradinho, né? Calma aí, rapaziada. Rapidão. Deixa eu ver se dá pra chutar o dado. Alguém... Ah! Alguém joga o dado aí. Eu quero chutar o dado. Olha lá, pega, 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 pega. Olé! Dribeu o dado. Olha lá, olha lá. Chuta, chuta. Ah! Não, não. Meu Deus, eu sou um animal. Nossa, eu achei que eu podia chutar o dado. O dado que me chutou. Que é isso? E, rapaziada, falaram que tem um novo mapa aí. Depois dessa partida aqui, eu vou lá no novo mapa só pra ver se é legal, né? Vamos ver aqui do que que é. Tomara que seja... Se bem que é impossível vir algo, tipo assim, parecido com o Block Dash, né? Quer dizer, não é impossível porque é ver o Block Dash lendário, o Laser Dash, né? Mas, vamos ver, mas eu acho que não. Como o tema é Dungeons & Dragons, deve vir alguma coisa nesse pique, né? Mas, enfim, vamos ver. Mas, primeiro, eu tenho que tacar dado. Lembrando, rapaziada, quem tiver só soco, usa o soco, tá bom? Mas, a intenção aqui é dar a dada nos outros. Mas não é só em mim, não. Por favor aí, né, galera? Olha lá, já tem dois dados aqui do meu lado, ó. Toma. Olha lá, acertei o Gaspar. Mas eu fui acertado. Sai. Não! Tomei a dada. Mas, que isso, galera? Esse emote é muito roubado. Papo reto. Esse emote é roubado. Esse é... Olha, ele fez burla. O pão ali fez burla, cuidado. Ah, não, eu quero fazer essa burla que ele fez. Daqui a pouco eu testo novo mapa, eu quero testar essa burla, senão eu vou esquecer. Calma aí, rapaziada. Vamos testar a burla aqui, rapidão. Calma, mas eu tenho que ver como é que o cara fez, né? Tá, errei. Beleza. Calma aí, cadê o cara que fez a burla? Cadê o cara que fez a burla? Faz a burla aí de novo. Calma aí, joga assim. Não sei se tem que dar dash, não sei se tem que só pular. Ah, eu acho que ele joga aqui. Na real, não sei. Não sei. Deixa eu ver se tem alguém que sabe fazer aqui, velho. Ah, tem que ser pertinho. Olá, tem que ser pertinho. Ah, aprendi, rapaziada. Você chega perto do negócio... Calma aí, galera. Oi, ei. Ó. Oi. Oi. O Calhão morrendo. Ai, ai. Esse Steam tá doidinho pra perder, né? Oi, Steam. Você não tá ouvindo, não? Que eu quero fazer a burla aqui, cara? Calma aí, rapaziada. Calma aí, rapaziada. Ó. Pertinho aqui, ó. Ah, mas aí tinha um bloco... Calma, 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 Lucão. Calma, Lucão. Lucão, respira. Ó. Ah, é só um pulo, rapaziada. Você chega perto da parede, joga o negócio e dá um pulinho normal, ó. Ó, ó. Aí, ó. Que é isso, Lucão? É profissional das burlas já, filho. Mas agora tá valendo, rapaziada. Pode vir. Pode vir. Pô. Meu Deus do céu! Eu mandei o record pra lua. Mano, ele foi muito longe, rapaziada. Meu Deus. Eu não sabia que ia tão longe assim, não. Que é isso? No canto da parede é roubadaço. Roubadaço. Ó, vou quebrar tudo só pra jogar no cara. Ah, mas agora não foi. Agora não foi roubada. Agora não foi, rapidão. Ih, MJ Games. Foi amassar. Calma. Calmou. Aí. Eita, X1 de dado agora. X1 de dado? Você tem dado em casa, Instinho? Toma. Ah, errei. Olé. Errou também, beleza. É X1 de dado, amigão. Se você tem dado, é pra você jogar dado. Não é por causa do soco, não. Toma na cabeça. Olé. Calma, eu vou fingir que vou pra um lado. Vou pro outro. Aí eu jogo pra cá. Errou o dado. Cadê? Ah, acho que ele não tem dado, não, rapaziada. Na real. Acho que eu vi bicho. Ele só tem soco mesmo. Meu Deus. Ah, pela. Fiz ele voar. Toma. Eita, calma, Lucão. Calma. Beleza. Ah! Eu sou o campeão. É. Vamos testar o novo mapa agora. Bora, rapaziada. Stumble Dragons. Vamos ver. Oxe, oxe, oxe. É no meio do céu. Calma, rapaziada. E? O que que isso faz? O que que isso faz? Eu... Eu não tenho... Oxe, oxe. Calma aí, rapaziada. Lembrando, não ganha rapidão, não, por favor. Você chega lá na linha de chegada. Ah, ele dá um pulão. Você chega na linha de chegada e fica lá na frente. Ah, peguei a visão, rapaziada. O negócio dá um... Tá, isso aqui faz alguma coisa. O negócio desceu aqui. Ah, eu chamo um negócio ali, ó. Tá vendo? Um negocinho ali. Mas enfim, né? Vamos aqui, ó. Pulão. É! Vai, vai, nasce. É! Calma aí, galera. Que eu tô ficando doido aqui. Tô ficando maluco. Tá? Ou se tiver algum caminho que é necessário usar esse pulão, aí vai ser interessante. Porque, tipo assim, aqui nós tá usando eleitoriamente, né? Calma. Calma, Lucão. Espinhos, espinhos, espinhos. Olha, o que que é isso aqui? É uma tocha, mas não acende, né? Não tá acesa, como é que é? O que é isso aqui, cara? É uma porta que fica rodando. Ah! Ah! Ué! Ué, como é que... Calma, eu vou ganhar por essa porta. Eu vou ganhar por essa porta. Não, não! Vai, Lucão, vai, vai! Alguém sabe me dizer se tem como ganhar pela porta? Oxe, a porta rodou rapidão. Ué! Acabou o mapa. Ah, não, galera. Tem que ser rápido. Vamos de novo. Bom, rapaziada, eu tô lendo aqui a rapaziada no Discord. E, pelo visto, ele falou que tem uma safe. Eita, que é isso? Que é isso? Que é isso? Olha, mudou. Agora é outro emote. Ah, mas aí vocês vão ficar me batendo, é? Oxe, oxe, eu nasci no... Eu meio que voei, galera. Olha onde eu tô. Olha onde eu tô, que da hora. Ai, que da hora. Que da hora. Que da hora. Beleza. É, bom, rapaziada, esse aqui não é um mapa de corrida. Ah, mas eu voltei tudo. E ainda eu tô bugado. Olha lá, foi eliminado. Beleza, galera. Bom, rapaziada, eu ia mostrar o mapa inteiro pra vocês. Mas eu não vou mais não, tá bom? Eu achei que era um mapa de corrida. Mas, pelo visto, é um mapa de eliminação. Tá vendo aqui, ó? E tem uma safe que vem correndo atrás da rapaziada. E, pelo visto, tem uma porta fechada aqui que ninguém consegue entrar. Não tô entendendo o que é isso aqui. Mas, enfim, nunca manda salve. Manda salve GDS pro Juninho. Salve GDS pro Juninho. Ah, peguei a visão, rapaziada. É, não é eliminação, não. Vai todo mundo correndo. Se o mapa tem fim, não sei também, rapaziada. O negócio vai indo aí, ó. Ó, pra quem quer ver o mapa aí, ó. Vê o mapa aí, pô. Porque eu não entendi nada desse mapa. E não vou jogar mais também. Eu vou de block dash. Tamo junto. Péu, néu? Vamos, voltamos pro dado, rapaziada. Voltamos pro dado. Bora que bora. Galera, vamos todo mundo ser na humildade aí. Por favor, parem de me focar. Toma. Errei. Beleza. Olha lá, já tomei um soco. Já tomei duas dedadas. Ixi. Dredado o quê? Dadada. Toma. Ah, eu ia dar um bombado no gaspado de dado. Calma, calma. Toma. Eita! Olha meu dado. Foi mó rapidão. Rapaziada, eu acho que quando você joga o dado na parede, ele vai mais rápido. Calma aí, deixa eu confirmar essa história. É porque o cara grudou também em mim, né? Calma. Ó, toma. Olha lá. Tá vendo? Quando o dado bate na parede de ladinho assim, ele vai rapidão, ó. Mas por que agora não foi? Na real, nem saiu, né? Ah, beleza. Calma. Eu vou provar que é verdade essa minha história, ó. Ó. Ó lá, ó lá. É, não foi. Ué. Boa, Gaspar. Boa, Gaspar. Cabeça de cagar. Eu sou bom da burla. Opa, fingi que foi. Voltei. Mano, caléão! Misera! Let's go. Mais uma tentativa aqui, tá bom? O pessoal tá me marcando, mano. Me focando em escadinha. Sendo que é um desafio só pra gente testar o dado aqui, ó. Só pra ver quem tem dado em casa. Mano, só os melhores. Meu Deus! Isso aqui foi um dado ou foi um suco? Calma aí, galera. Calma aí, galera. Ó, porque... Toma! Ai, se pega no mito. Oi, se dá... Esse... Mano, ia longe, tá? Ia longe. Quem viu meu dado indo longe, filho? Que esse? Meu dado ia muito longe agora. Ia levar alguém. Ia levar... Toma. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, o NC. Quase! Tomou. Toma de novo. Ele acertou eu e eu acertei ele. Toma. Bom, 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 bom. Mano, olha esse cara, véi. Agora eu quero ver eu não testar o novo emote, rapaziada. Toma. Ai! Eu falei toma achando que eu ia acertar o cara. Eu que tomei do cara. Ele vem de... Tá, ele vem só de baixo, rapaziada. Se eu pular... Aham, se eu pular ele vem de cima pra baixo. Ai, Calhão. Nossa, se você pisa no meu dado... Toma, Chico. Ó! Eu joguei meu dado no dado do Chico. Chico, se tu me quisere... Mano, esse emote é muito legal. Toma, Chico. Toma, Chico. Agora vai. Lol. Errei. Ih, Calhão. Tá, deixa ele fazer a burla lá. Deixa ele fazer a burla lá e... Agora toma. Ah! Oh! O Calhão vai morrer. O Calhão vai morrer. Agora morreu. Toma. Ah, ele usou o break no dado. Que pilã... Ih, ainda me empurrou. Ah! Boneco! É! Bora. Seis pessoas agora. Eu acho que seis pessoas ainda dá pra... Como é que fala? Dá pra testar o emote aqui. Ou não, né? Vamos ver. Vamos ver pelo andar da carruagem. Toma, Andrei. Ah, o menino saiu. Toma. Ah! Mano, se não fosse essa paredinha ali, esse meu mano aqui de amarelo, ele ia voar longe, tá bom? Ele ia muito longe. Ai, calma. Calma, Lucão. Calma, Lucão. Mas tem que acertar, né? Tem que acertar pro negócio... Ah! Toma! Olha lá, olha lá, olha lá! Ah! Ih! Mano, eu mandei o cara muito longe, filho. Olha lá. Por que os caras tão me combando? Que isso, galera? Toma, Joãozinho. Opa! Calma. Calmou. Calmou o Lukowski. Vou descer aqui, ó. E toma! O Andrei! Meu Deus, o cara foi quase de um mapa pro outro, velho. Calma, Gaspar. Calmou o Andrei também. Toma, João. Toma. Ei, Oxi! Oxi, Oxi! Meu dado tá vesgo. Meu dado tá vesgo. Eu tava de frente. Ah! Eu só derrubei. Eu só derrubei. Era pra ele ir longe. Calma aí. Esse cara aqui tá na minha maldade, velho. Esse Jôzinho aqui só dá suco em mim, cara. Sai daqui. Toma! Aí, tá dado em dois. Toma! Dei logo pra dois. Ixi! Ei, 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 ei! Eu dei dado em dois. Dei dado... Ah! Não, 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 não. Beleza, aqui é burla. Sai, dá bloquinho. Ah! Bora, rapaziada. Vamos mais uma dessa aqui. Depois eu vou botar 32 pessoas só pra ver como é. Imagina eu dou uma dadada e... Ah! Uf! Imagina eu dou uma dadada e mostra umas quatro pessoas ao mesmo tempo. Ia ser muito maneiro, velho. Aí, não sei se pega só em um ou se pega... Não, nada. Se bem que naquela hora lá pegou em dois, ó. Ó lá, agora pegou em um, beleza. Alguém... Nossa! Alguém tomou um bombado de dado. Alguém tomou um bombado de dado. Toma! Ah, Chico! Ah, 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 ah! Ah! Errei de novo. É o titãs dado. É o titãs dado. É o titãs dele. Lão! Golaço! Quem viu o golaço, galera? Quem viu o golaço? Toma. Ai, joguei pro lado errado. Boa, Lucão. Calma aí. Ei. Toma! Ah! 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 Eu vou ganhar... Eu vou ganhar no dado. Eu vou ganhar no dado. Gaspar, gaspar. Oh, gaspazinho. Gasparzinho, gasparzinho. Toma cuidado. Lão! Errei. Ih, errou também. Errou também. Olha, olha a burla dele. Olha a burla dele. Ai, quem viu que eu joguei o dado e quase que eu perco? Toma, Gaspar. Mano, imagine. Ele explode e eu jogo o dado e ele perde. Uh! Toma! Olé! Se não fazer a burla, vai morrer. Pum! Ai! Nossa, o dado pegou no coisa. Olé! Hehehehe! Ah! Ih! Achei fácil! Tutu, 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 tutu. Bora, rapaziada. Saideira agora com 32. Mano, eu bagacei contra 6. Será? Será? Imagina eu dou uma dadada e mato um monte de cara ao mesmo tempo no jogo. Que isso? Olha lá, olha lá. Já deu uma dadada ali. Ah, mas aí ninguém perdeu. Calma, Lucão. Calma, Lucão. Eu só não quero ser o primeiro a morrer, velho. Toma! Ai, calma. Calma, 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 calma. Beleza, 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 Lucão. Eu quero na parede, rapaziada. Na parede que é roubado, ó. Calma aí, calma aí. Dei uma dadada ali. O Mito tomou a dadada do Lukovskis. Mas eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada, rapaziada. Não sei quem tá ganhando, quem tá perdendo. Eu sei que eu não tô perdendo. Eu só quero me manter vivo, Lucão. Eu só quero... Toma! Olha lá, tá vendo? O dado pega em mais de uma pessoa, rapaziada. Acabei de tirar essa dúvida aí. Eu sei que é meio difícil vocês perceber o que aconteceu aqui, mas aconteceu... Mas enfim, rapaziada. O vídeo foi esse aí. Comenta se você gostou desse emote. Fala, Lucão, não gostei por causa disso. Lucão, eu gostei por causa disso. Nossa! O cara ali tomou um bombado. Mas enfim, rapaziada. O vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E na moral, esse emote, eu gostei muito. Vai ser muito divertido. É tipo um faz o L, só que o negócio vai muito mais forte. Então é muito mais da hora, rapaziada. Eu gostei muito. Vou usar ele, tá bom? Tamo aí já. Só que tem um... Tchau.